Acabou de ser anunciada a morte cerebral da ex-primeira-dama brasileira, esposa do Lula, a dona Marisa Letícia. Eu, assim como vocês, conheço muito pouco da mulher. A única vez que ela falou em público foi em um grampo da Polícia Federal, onde ela mandava todo o povo brasileiro enfiar as panelas no cu. Você se lembra que a gente fazia os panelaços quando aparecia a Dilma na televisão, o Lula fazendo um discurso para protestar? Pois é, a única frase que eu vi ela falar em público foi Enfiem as panelas no cu. Sei que ela estava junto com o Lula envolvida também em uma dezena de escândalos, ou talvez centenas de escândalos de ocultação de patrimônio, de tramóias, de propinas, transformando o nosso país naquilo que eles chamaram de propinocracia e jogando todo o povo brasileiro em um enorme buraco profundo de merda. Ela foi tratada, é claro, no sílio libanês, que é um dos melhores hospitais do mundo. Então nós sabemos que ela teve um tratamento humano adequado, diferente do resto do povo brasileiro que precisa utilizar o SUS. E eu fico me perguntando por que a classe política do Brasil não é obrigada a usar os sistemas públicos, pode ser de educação, de saúde e tudo mais. O sírio libanês, Albert Einstein, sempre eles estão lá, os melhores hospitais do mundo. Então nós sabemos que ela teve ali um tratamento adequado, perfeito. E o que nós queríamos é que ela saísse de lá com mais saúde ainda, porque a única coisa que nós queremos é justiça. Que se fez algo errado, que pague. Mas é muito diferente do resto do povo brasileiro, principalmente que utiliza o sistema de saúde aqui. O vídeo anterior que eu fiz se chama Os Metaleiros Também Amam. E eu conto a história de um garotinho que tem dois anos só de idade. Perdeu a capacidade de respirar, perdeu os movimentos dos braços, das pernas. E a família passa para a maior dificuldade do mundo, tendo que rifar um fusca para poder arcar com esses custos altos da saúde. A saúde brasileira está falida. Então o que nós queríamos é que ela saísse do sírio-libanês, muito bem, muito saudável. Infelizmente ela teve essa morte cerebral já decretada, anunciada. Mas fica a pergunta que não quer calar. O Ayke Batista, ele não foi julgado nem pela primeira instância ainda, não tem trânsito em julgado, nada disso. E ele já está preso, os cabelos raspados, tendo que depor, cagando em um buraco. Por que é que o Lula não foi preso ainda com aquelas toneladas de provas que tem contra ele? Que o plano deles era realmente transformar o Brasil em um país vermelho, em um país comunista. Por que é que o Lula não foi preso ainda? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, todos nós aqui, nós lamentamos a morte da ex-primeira-dama brasileira, que mandou todo mundo enfiar as panelas no cu, porque nós queríamos que a justiça fosse feita, nós queríamos ver a justiça sendo feita. Mas nesse caso, aparentemente, a justiça de Deus veio primeiro. Existem duas coisas que são dons de Deus, a graça e a misericórdia. A graça é quando você não merece e Deus te dá. A misericórdia é quando você merece, mas Deus não te dá. No caso de Lula, ou no caso da família Lula, eu só espero e oro a Deus, para que Deus dê a eles tudo aquilo que eles merecem.